Bailão do Brooklyn, mané Tchau, 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 t Aventa, aventa com força Ela quer peru de domingo a sexta-feira Se faz de santa no face e no zap manda dor Isso em geral sub, com ela você luta Aventa, aventa com força Aventa, aventa com força Aventa, aventa com força Meu melhor noite não subi, o couro tá com medo Meu melhor noite não subi, o couro tá com medo O Brook tá parando a porra toda Geralt soltando o pau, eu tô fudendo Tô fudendo, fudendo, fudendo Se eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo porra Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo porra Se eu adorar, fico lá de vez O DJ Feijão, hoje tá pras foda Toma a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Toma a ambulância que nós vai deixar ela torta Meia noite eu sumi junto com as 3 amigas Meia noite eu sumi junto com as 3 amigas Toma a bolsa das cascas Toma a bolsa das cascas Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Geral soltando fogo e eu sentando na pica E elas soltando o palco e eu tô fudendo Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode A foda é tão bandida, eu já tô tão acostumada A foda é pra um bandido, eu já tô tão acostumada A foda é pra um bandido Tenta na pinta dos pia Manotinho, bota tudo, vamo foda é no sigilo Me bota tudo, vamo foda é no sigilo Vem me empurrar, vem me empurrar Vem me empurrar, vem me empurrar A time bota tudo, vamo foda é no sigilo Mano, te escadas, vamo foda é no sigilo Não, tu conta com ela? Até que vem Não, tu conta com ela? É que vai Não, tu conta com ela? É que vem Não, tu conta com ela? É que vai O tio, o tio vai te chamar Vou de via, bem sem dedo Vou te usar dois alânt快 Deixa eu ly die n Segura-me O teu pinuque, agora toma eu riso Se prepara que essa é foda e a jovem já vai saber É vapo vapo, na tcheca tcheca hoje você sai do jogo Com o cano das pernas É vapo vapo, na tcheca tcheca hoje você Sucesso internacional porra Vola fã, vambora porra Vola fã, vinha que é isso foda Que no empreite é piranha, se solta que é black É império e foda, dentro da base ela não tem vermelha É vapo vapo 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 É vapo É vapo vapo É vapo É vapo vapo É vapo vapo É vapo vapo Cabelo Cabelo pretinho Disfarçadinho Na régua Corventado No baile do Brooklyn Como o querido poder Meurótico de guerra Eles não rendem pra ninguém Vapo vapo É vapo É vapo É vapo É vapo É vapo É vapo Você está no melhor baile do Brooklyn. Fudendo, 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 fudendo é isso aí só. Meio e a noite eu sumi, o coro se eu comando. Vinha, vira, tadiana, eu canto com tela gemeia. Vinha, vira, tadiana, eu canto com tela gemã. Toma, toma dedadinha, geme, geme, geme Chá pode, pode, chá 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 pode, ch Me bota, me bota, me bota, me bota Meu bebeiro, a noite eu sumi Tá comendo, meu bebeiro, a noite eu sumi O couro tá comendo Depois de meia Ela só andando pra mim Minha noite é laçar E me quebrar O GPS tá endereço Pra fazer A fadinha de mar Não presta, atravessa a divisa Família do Mirambi, caixa d'água É no ser todos mal criados Que me achata chato É no ser todos mal criados Que me achata chato É no ser todos mal criados Que me achata chato Meia noite eu sumi Junto com as minhas amigas Meia noite eu sumi Junto com as minhas amigas Geral soltando fogos Lá 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 L Fica de quatro no meu, fica de quatro no Pô, 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 manda no sapatinho É o DJ ML, o terror lá do cantinho É o DJ ML, o terror lá do cantinho ML no tevento, o trafoto É o DJ ML, saco de luar colô Jala moça, 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 nem tô ligando Piorinha, dica doze na checa do tom Oatacana é só tchundu, oatacana é só tchundu Oatacana é só tchundu, oatacana é só tchundu Agora você tá na espira da puta Agora você tá na espira da puta Agora você tá na espira da puta É o DJ ML, você tá na espira da puta Ponto, ponto, você me pisa, você tá Com cara de debochado Saca, 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 saca Ela já que vem Toma, só tava lona Toma, só tava lona Toma, só tava lona Toma, só tava lona Cara do crime, velho Tira de tra�ar aquela dor Tocou, cortei na empapurra de morre Certo Sinto na vibração Mure minha bala Mure minha bala Dabita Certo Certo Você tá de tudo Mas essa é do jeito O que você gosta Deixa eu mudar Cara Não deixa você Treino Vس Prat Fim Neymar, 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 Neymar Neymar, 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 Neymar Me bota tudo, por dentro do sigilo Os gols da briga no GB do salgueiro, tamo juntão, viu? Dentro do sigilo Pode, pode, pode gostar isso comigo? Neymar, 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 Neymar Mas tem que ser no sigilo? Pode gostar isso comigo? Mas tem que ser no sigilo Vinha aqui do Brooklyn, hoje tu vai passar mal O Neymar, o Neymar, é o famoso Marginal A cara de tralha que ela gosta Pode ser na época, por onde gosta? Sinto na vibrião, não pode O mundo me abaralar,わ que o peitão é Neymar Viaga O baile, o baile do Brooklyn gosto de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn gosto de correr pirim Neymar, não para, não e bota com força lá dentro Neymar, não para, não e bota com força lá dentro É Babu Vapo, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue É Babu Vapo, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue Mancano da estrela Bailão do grupo, mané Que o que eu descobri? Eu vei pro baile do Brooklyn, pra sentar pros irmãozinhos Chama o feijão, ele te leva pra base Chama o DJ feijão, ele te leva pra base Cato, cato a buceta, aqui no Anaya com vontade Cato, cato a buceta, aqui no Brooklyn com vontade Eu descobri, cê veio pra favela Cato, cato a buceta, aqui no Brooklyn com vontade Cato, cato a buceta, cato a buceta, aqui no Brooklyn com vontade Olha quem tá vindo ali Tropa do galo, garnizé, tropa do galo, garnizé Família do Caramujo Baile do Caramujo, baile do Caramujo Baile da Angola, baile da Angola Ele é indo, vou ouvido Vou sentar na sua piroca lá dentro do carro Eu não tô mais aguentando Mesmo assim eu tô fudendo Já tô ficando sem voz, de tanto ficar gemido Ai, 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 ai GBzinho não para não E bota com força lá dentro Que não para não Para não Não para não, mano tico para não Ele que taca, opa na chuva Ele que caca Que dele, que dele, que dele que taca Opa na chuva Paduco para não Gordinho não para não Matuê não para não E bota com força lá dentro Esse é o pique do joque Esse é o pique do joque Esse é o pique do joque Haha, oh A nova A nova Vem! Trapa do tio, mantém Trapa do tio, é o mantém Trapa do tio, mantém Trapa do tio, é o mantém Como é que puto pelo complexo Piranha do cachorro na cara Se envolve com o malvadão Sabendo que é o trem Bala Proqueirinha sobe o morro Pra se envolver também Sai arrependida porque a Trapa do mantém Meu mano tico que te foge bem O Neymar te come também O ratinho que te foge bem Vamos lá, vamo ney a sobe Te come também Trapa do tio, mantém 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 Trapa do נxéreca Trapa do槽 koll É isso rapaziadinha, valeu só, foi 20 minutinhos pra não sufocar, 7 de fim de ano, valeu só, as melhores, só as melhores do 2021, eles que tão parando tudo, porra, balão do Brook, né? Má, má, má ateus baladou, beijo é tu meu moleque, que to fazendo aspiração, xerex! Ahahahahahahaha Não sente mina tá, no fixe é ele! Ata, 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 aota, ata, 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 ata! Poder falar de nós, estudo em gênero, é só DJ Max, parece que pra passar o papadito e pra piradar dançar O Natal já tá chegando e o papai Noel tá passando Onde eu vou comer você, onde eu vou comer você De maio, de tarde a noite até o dia amanhecer Onde eu vou comer você, onde eu vou comer você De maio, de tarde a noite até o dia amanhecer Bando, bando, anda pós Esse é o Maxi DJ, o cara experiente Novinha, pica de quatro, para a noite Bando, 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 bando Rapaziadinha também valeu da região dos lagos Bando, 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 bando Tamo junto hoje das duas, Cabo Freire Um, 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 um Tamo de Niterói, porra Um, 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 um Camo da Esperança, valeu, tamo junto com o sal também Bora, Barcelona, viagem Estamos gêmeos Hoje gatinha, vou te presentear da melhor forma tá Você senta gostoso, que eu vou te dar um iPhone 7 Escuta, fica tranquilinha Agora tu é mulher do chefe Tudo que eu mandar você apenas obedece Joga o bombom pra trás Empila depois desce Joga o bombom pra trás, empina depois desce Se senta gostoso eu vou te dar um iPhone 7 Se senta gostoso eu vou te dar um iPhone 7 O DJ quando toca, ela enlouquece Joga o bombom pra trás, empina depois desce Se senta gostoso eu vou te dar um iPhone 7 Então senta, então senta, então senta vai Então senta vai Vai em Tomatoma Filha de puta não chaca apertada, folha em caixada Fala em caixada, folha em caixada Puta mulher, tu tá fazendo esperança, ó xerecha É isso rapaziada, valeu saideira Satisfação, satisfação, valeu Falou dentro do safadão, vamo juntão, viado Família do P.O. na Volanda Vamo começar, vem ó Vamo começar, mas a menina do P.O. na Volanda Vamo juntinho Vamo juntão, bora 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 Tô ajutou e cheiro Segura 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí